Piu em Tiqui Takiaya Novinha Fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta de chocolade Piu em Tiqui tuquayá Novinha Fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta de chocolade Piu em Tiqui tuquayá Fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Chocolate, pewin, tic tac Novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta, chocolate Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Chocolate, pewin, tic tac Novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta, chocolate Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Chocolate, pewin, tic tac Novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta, chocolate Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Chocolate, pewin, tic tac Novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho Na camiseta, chocolate Pewin, tic tac, novinha Fica a vontade, pode sentar Gostosinho na camiseta Poo